Um acidente envolvendo um caminhão e um carro aconteceu no início da tarde desta sexta, 24 de setembro, na avenida Djalma Batista, uma das vias mais movimentadas da cidade. O motorista do caminhão disse que não teve culpa. Então ele saiu junto comigo do farol e fez uma manobra errada, saindo da direita para a esquerda, cruzando a frente do veículo, onde ele não pôde evitar o acidente. José Luiz, que teve seu carro deslocado para o canteiro central da avenida, também falou sobre o acidente. Tinha um carro lá na frente, eu tentei jogar um pouco para ir desviar do carro, aí ele me pega, tinha que esperar. Ninguém ficou ferido e o local ficou congestionado por apenas alguns minutos. Obrigado.